Névoas de Solitário Em sopo de energia cifrada Que já não é refúgio de nada Mas chama pura e sagrada Vejo a textura do mundo Opaca Em voragem acelerada Que já não é angústia de nada Mas máscara Esperdiçada Tateio a errância do universo Que estão a tear tão incerno Que nem sei se é causa inverso Ou se é trágico puro Entreaberto Mas nesta lupa Pura e obscura Rasco sobre o abismo do mundo O véu de um olhar profundo Em que a vertigem retorna e perdura Na roda da multidão que é tão pobre E no silêncio virginal que é tão profundo Até entoar no coração do mundo Este fado Cujo destino é ser nobre E no silêncio E no silêncio Amém. 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 Amém.